Gabigol agora vai na casa dos 25 minutos desse primeiro tempo pode abrir o placar para o Flamengo. Gabigol preparado, vem até a entrada da grande área, fica de frente para a bola. Já autorizado, parte o pé esquerdo no alvo! Gol! Gol do Mengão! Gabi, 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 gol do Mengão! 25 minutos do primeiro tempo, parte de perna esquerda no canto direito, o Everton cai para o outro lado. Vai para o fundo do gol, abre o placar na decisão da Supercopa do Brasil e tem polêmica na comemoração. Gabigol, batendo o pênalti, abre o placar para o Mengão, malvadão, Mengão na frente em Brasília. Gabi marca, Gabi marca, Gabi marca agora com a camisa número 10 para fazer a nação rubro-negra muito mais feliz do Mané Garrincha. Vai lá, tira a camisa, deve levar o cartãozinho e mostra a camisa 10 na direção da torcida palmeirense. Por isso a polêmica. Gabigol abre o placar na Supercopa. 1 para o Flamengo, 0 para o Mirazé, o Everton aceita que dói menos e açaí passou. Amarelo para o Gabi, 1 a 0, Mengão na decisão.